Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha só, gente, eu estou aqui no Moda 100 Santa Cruz, eu estou aqui no Setor Branco e eu vim até aqui a Cícero Atacado, certo? Eles trabalham com uma grande variedade, gente, Moda Inverno, vocês estavam procurando aqui com Cícero Atacado. Vocês vão encontrar uma grande variedade também de conjuntinhos, olha, com o precinho que vocês amam para vocês comprarem barato e lucrar muito, então vamos que vamos a esse vídeo, já deixa muito likezinho, deixa seu comentário, compartilha com amigos, amigas, família e vamos a este vídeo, me acompanha lá no Isto, gente, me acompanha lá, é arrobafeoresdepernambucobertanialima. E aqui eu estou com o dono da mercadoria, que é o seu Cícero, bom dia. Bom dia, Matheus. O seu Cícero, vocês entregam para todo o Brasil? Todo Brasil vai te entregar. Através de que? Excursões? Excursões, lavoura, escuridão. Faz correu também? Eu faço a Jadlog. Jadlog, né? É, eu tenho para pegar os outros. Ele faz Jadlog, gente, que maravilha. Qual o pedido mínimo? Partido de 20 peças. Partido de 20 peças, né? Então vou mostrar aqui para o pessoal. Olha só, vamos iniciando mostrando os conjuntinhos, né? De molentão. Ele é molentão? Molentinho. Molentinho. Fica de quanto? De 17 reais. De 17 reais apenas, gente. Olha que lindo. Qualquer modelinho aqui, tanto para o masculino quanto para o feminino. O regatinho, 10 reais. 10 reais os conjuntos regatas. Mas os molentinhos ficam de? O molentinho aqui fica de 17. 17 reais, ó, gente. Tem para o masculino e tem para o feminino. Eles têm tamanho? Tem. O molentinho aqui é tamanho 2 anos, 4, 6, 8 e 10 anos. 2, 4, 6, 8 e 10 anos, ó, gente. E apenas 17 reais. Ele é molentinho. A mercadoria dele, ó, bem feitinha, bem costuradinha, ó. E ele é molentinho, tá vendo? E é o conjuntinho por 17 reais. Olha só, gente. E o bom também é porque eles têm conjuntinho regata que fica de 10 reais, né, seu Cícero? Regata 2, 4 e 6 anos. E o de manguinha fica de 11 reais. Olha que baratinho, gente. E é todo em algodão, né, eles? Em algodão. A blusa e o short. E o short molentinho. Olha que maravilha. Fica de 11. Ele com manga e regata fica de 10. E os conjuntinhos molentinhos, 17. Masculino, feminino, né? E eles têm todos, têm tamanhos, né? De tamanho. 2, 4. 6, 8 e 10. 8 e 10. Vai até os 10 anos. Maravilhoso. Então não perde tempo. Vem chocar a loja de vocês. Comprando barato e lucrando muito. Porque aqui em seu Cícero é sucesso de venda aí na sua loja. Eu tenho certeza que vai ser arrebentos de vendas, viu, gente? Aqui também é seu Cícero. E olha, gente. Uma estampa mais linda que a outra, viu? Lindo. Modo inverno, baratinha com seu Cícero. E o conjuntinho, o shortinho tem bolso, né? Olha, tem bolso. Eles são muito lindos. Olha só, gente. Aí o conjuntinho, o shortinho vem com o bolsinho na lateral. E eles são muito lindos. E a camisa dele é em algodão, né? A mercadoria dele é muito boa. Fio 30. Olha esse acabamento, gente. Perfeito, viu? Perfeita. Maravilhosa a mercadoria dele, ó. Em bolentinho, short. Só entrar em contato, né, seu Cícero? Tá aqui o WhatsApp de venda dele. Falar com o Cícero ou Silvanete. Através do WhatsApp 819-8995-9372. Falar com o Cícero. 819-9310-0998. Falar com o Silvanete. Aqui o ponto físico dele é no Setor Branco, do Moda Centro Santa Cruz, na Rua Cebol, 102 e 104. Então não perde tempo e vença com a loja de vocês aqui com Cícero Atacado. Então é isso aí, meus amores. Boas compras. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.